E aí galera, beleza? Luik e hoje eu tô trazendo mais vídeo canal. E esse vídeo, galera, eu tô aqui com a Mila. Oi, gente! Ai, apareceu um negócio na minha tela bem na hora. E hoje a gente... Meu Deus, que desastre! E hoje a gente tá aqui no Roblox, então bora pro vídeo! Gente, começou aqui e hoje a gente vai fazer o desafio que foi mandado aí pra um inscrito lá na minha caixinha de perguntas do Insta. E se você não me segue, já corre e segue lá, né, gente? E vai ser, tipo, se morrer, vai ter que tirar um item de Robux, gente. Vai ser muito difícil. Amor, amor, amor demais. Gente, vai ser muito difícil, porque a gente vai morrer direto aqui. Eu tô com medo. Você é o quê? Inocente? Eu sou. Tá bom. Ah! Meu Deus, é o Murder! Ele está me seguindo! Cadê? Ah, não. É a menina linda! É a menina linda! É a menina linda! É a menina linda! Já vai ter que tirar um item de Robux. Ai, gente, eu vou chorar. Ai! Nossa, eu passei por ela! Não, 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 não! Gente, eu vou tirar um item. Ai, morri também. Vou ter que tirar um item, gente. A Mila já tirou o morcego. Cadê? Aqui, ó. Ela vai tirar esse morceguinho aqui, gente. Tirei o morceguinho aqui, agora. Aí. Ah lá, ela tá sem. Eu vou tirar o meu negócio de morcego também, gente. Pera aí. Aí, gente, ó. Tirei aqui o morceguinho. E agora a gente tá, né, sem o item de Robux. Em menos de, sei lá, dois minutos de vídeo. Meu Deus. Gente, começou aqui. Eu sou um inocente. E você? Gente. Aham. Sério? Então tá bom. Gente, eu sou inocente, entendeu? Eu tô só circulando aqui. Ela tá lá circulando. Ai, meu Deus. Eu achei a Murder. É uma loira. Loira? É. Então fica longe. Não. Calma. Que? Não, mas tipo assim... Ah, é você, né? Ah, tá. Já vai ter que tirar... Ai, meu Deus. Eu não posso morrer pro xerife, senão eu vou ter que tirar também um item. Ai, meu Deus. Eu morri. Ai, meu Deus. É a Lari Gamer. Gente, vocês nunca vão entender isso. Não, gente. Não. Ui. Ave Maria, o carro do gás. Desculpa. O carro do gás. Matei a xerinha, filha. Eu vou tirar o arquinho de morcego. Eu já tinha tirado o meu. Agora é a Mila que vai tirar. Gente, eu já tenho... Eu já tenho raio. A menina escondida aqui, gente. Matei. Ai, espero que ninguém pegue a arma. Aqui, a Lari Gamer. Ai, gente. Aqui, a Lari Gamer. Ai. Cadê? Ai, meu Deus. É a Lari Gamer. Ai, meu Deus. É a Lari Gamer. De dente do céu. Tô passando, chocada. Vou encontrar um dia a Lari. Eu vou falar isso pra ela, gente. A menina pegou a arma, meu Deus. Eu vou levar um tiro, você duvida? Tô passando mal, hein, criou-dead. Toma. Ganhei. Tudo pra mim, gente. Ai, que churro. Não precisei tirar um item de Robux nessa vez, né? Mas da próxima... Tudo pra mim, hein? Gente, começou mais uma e eu sou inocente. E você? Eu também sou inocente. Então é isso. Fechou. Gente, já estou desconfiando aqui de um garoto, entendeu? Um garoto. Um garoto. Sai daqui. Sai daqui você, velho. Você tava vindo na minha direção. Sai daqui. Eu sou inocente. Eu nunca sou border, gente. É incrível. Eu sou inocente também. Como que eu vou... É uma boneca toda azul. Ela é border. Já morri, cara. Morreu? Tira na moral. Mano, tô bravura, velho. Sério. Você vai tirar o que agora? Mano... Ai, eu não sei. Deixa eu ver, gente. Tira o chapéu. É, eu vou tirar o chapéu. Ai, ficou os morcegos ainda, gente. Meu Deus, eu acho que eu vou sair daqui sem nada. Ai, matou a menina nossa. Que cena linda. Ai, eu sim, hein? Sobrevivi mais uma vez. Gente, acho que eu vou ficar com toda a minha roupa, hein? Eu também acho que você vai ficar com toda a minha roupa. Olha lá, Mila, gente. Pera aí, deixa eu fechar esse trem. Aí, ó. Ela tirou... Pera, gente. Eu queria que você ia ajudar a reset. Sumiu. Aqui, ó. Tirei o chapéu. Vento. Chapéuzinho. Show the ball. Tudo. Gente, mais uma vez aqui. Inocente. E você? Eu sou inocente também. Então, tá bom. Gente, eu acho que agora eu não tiro. Vamos ter fé. Sai de perto desse povo aí, doida. Mano, eu tô com medo. Eu vou... Mano, tipo assim, geralmente quando tem esse mapa, eu sempre me escondo aqui embaixo. Porque... Vem aqui que o pessoal não... Eu não sei se eu vou com você, né? Porque vai que você é murder. Eu não sou murder. Ixi. Ai, sai. Gente, meu Deus. Se ela passou por mim e não me matou é porque ela não é murder mesmo, gente. É, gente. Até porque... Ai, eu escutei a barulho da faca. É quem? Tá por aí. Tá por aí. Ai, Lucas. Volta pra trás, minha filha. Oxi. Ai. Mila. Nossa, Mila. Não, velho. Que ódio. Cadê? Ai, meu Deus. É a Mila Full Player. Ai, meu Deus. É a Mila Fun Praia. Ai, gente. A xerife já tá me caçando aqui, entendeu? Mila dos... Nossa, agora eu fui carregar os botões, gente. Meu Deus. Depois de seis anos... Nossa, né? É a xerife. Vou matar a xerife. Vou matar ela. Matou. Ai, meu Deus. É a Mila Fun Player. Vou matar esse azul aqui que ela me matou. Vou me vingar. Se vingue. Eu não quero nem saber. Ah lá, ó. Passou a faca. Chama. Chama. Ih. Nossa. Eita. A chama. Gente. E eu vou ter que tirar o item de Robux, gente. Eu acho que eu vou tirar o meu chapéu. Já, já eu volto. Aí, gente. Ó, tirei o meu chapéu. Agora ficou assim, ó. Ainda tá normalzinho, né, gente? Não tá aquela coisa diferente. Gente, ele está assim. O Raul Gil da vida. Como assim, velho? Também não sei, gente. Mas, ó. Ó, já começou aqui e eu também sou inocente. Você também era inocente da outra, tá? Verdade. Verdade. Agora eu também. Será que me evoca? A menina Rui. 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 Rui Letícia, né? Ai, gente. Ai, fanpreia. O mesmo mapa. Agora que eu percebi. Uhum. Vou ficar com você. Eu não posso, não posso. Não, sai daqui, seu louco. Vai ficar com você. Nossa, velho. Não sou eu. Aham, sim. Até aqui. Ali, ó. Já mataram a menina ali, ó. Ai, meu Deus. Eu acho que eu sei quem é. Ai, meu Deus. É o Lucas Games BR. Não sou, velho. Ah lá. É o menino lá, ó. Lagadão. Ixi, eu fui dar um de herói, mas nem já catou a... Nossa! Não tiramos um item de Robux. Sim, senão ele teria matado todo mundo. Verdade. Bom, gente. Começou outra aqui. Inocente. No mapa do hospital. No sorte também. No sorte. Porque ela faz a inocência dela. Puro mentira, né, Mila? Ai, é da Kirsten. Não, eu sou inocente mesmo. Então tá bom. Ai, gente. Esse povo tem umas skins tão lindas. Tipo, tão fofa. Nossa, gente. Sim, nós entramos num servidor que tem só gente bonita. Sim. Nossa, essa menina aqui é linda. Eu amei o look dela. Ai, gente. Ina copiar depois o look do povo. Gente, eu também vou copiar. Vou copiar mesmo. Parabéns. Quem não sabe fazer... Copia mesmo, né? Só que... Eu copia com a... Né? Ai, gente. Estou com medo. Gente, o menino desceu dali. Eu nem sabia que tinha passagem secreta ali. Estou seguindo a xerife. Eu acho que esse menino é um morder, que ele foi bem em cima de mim. Ai, meu Deus. É a xerife. Ai, meu Deus. Esse menino bacon hair é um morder. Gente, me julguem, mas eu acho bacon hair fofinho. Uai, mas é mesmo. Sério, gente. Tipo assim, eu não sei porquê, mas... Mano, eu não sei só o cabelo. Sei lá. Eu gosto, sei lá, do corpinho deles. É bonitinho. Estou aqui na tubulação. Ai, meu Deus. É a... Ai, peguei a... Peguei a arma. Cadê? Quem é o... Quem é? Quem é o morder? Não sei. Ixi, acho que é essa menina de azul. Pera. Eu vou passar por ela. Ai, achei. Mata, Mila fanplayer. Não, gente. Eu não vou conseguir, porque ela tá... Ela vai vir por outro lugar. Cadê? Ela tá aqui. Mila lá quer me matar. Ai, já era pra mim. Vou ter que tirar um... O menino tá dando risada. Ela tá fugindo de mim. Calma. É porque ela tá atrás de mim. Ai, morri. Morreu? Tirei no errado. Tirei no errado, mano. Vou tentar matar ela. Pera. Desculpa. Vai ter que tirar um... Eu tava na frente. Gente, eu não acredito. Eu ia atirar nela e o bacon hair tava na frente. Eu vou dar um de herói aqui. Ele faz o dia de herói dele. Eu vou tirar um negócio de coisa. De morceguinho. A asa. Não. Os negócios... Os detalhes da... Tipo assim, é um negócio voando. Os morcegos voando. Ah, sei. Mila, me ajuda. Cadê essa menina? Ai, que su... Eu atirei na menina errada, mano. Nossa, como eu sou chongo. Gente, é assim mesmo. Olha aqui, ó. Eu vou tirar isso por cima da minha cabeça. Ah lá, gente. Nossa, deixa eu tirar aqui. Acho que eu vou tirar minha máscara. Pera aí. Aí, gente. Tirei minha máscara. Agora eu tô assim, ó. Cada vez ficando pior. Chama. Ah, começou, gente. E eu sou inocente. Eu também. Hum, interessante. Achei tudo. Gente, esse mapa aqui é show da bola. Nossa, lembra quando ele não era reformado? Sim, sim. Ai, gente. Que saudade do Morder das Amigas. Sim. Era muito top. Quem será que é o Morder? Eu não sei, velho. Ai, meu Deus. É o Lucas Games DR. Não sou. Tô brava. Vem aqui, Mila. Meu Deus. É o Lucas Games DR. Ai, meu Deus. Não sou eu. Ai, moça. Atira nele. Matei. Corre aqui. Vamos fazer um... Ai, não deu tempo. Eu ia falar pra gente fazer um duelo. Que vagabundo. Que raiva do Lucas. É aí. Lucas Games DR. Eu te odeio. 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 Lucas Games. Eu te odeio. Lucas Games DR. Entendeu? Então vê se se toca. E para de falar comigo. Minha filha. Me fala aí onde tá outra pessoa. Que eu não vou ficar aqui que nem um songo, não. Tem uma que tá lá dentro da cozinha. Dentro de um freezer. Calma aí que eu já vou lá. Deixa eu só... Dentro da cozinha. É só essa menina. Tem uma pequena escada. Tem uma que tá no... Ah, não. Você é que tá no cinema. É, só tem esses dois mesmo. Tá bom. Lá na cozinha. É essa daqui, ó. Essa aqui na minha frente. É a que tá... É, eu acho que é aí mesmo. Ué, mas não dá pra... Cadê a cozinha, gente? É no andar de cima, eu acho. É no andar de cima. Aham. Pera aí que eu vou lá agora. Tem um minuto. Pulou, minha filha. Pulou. Ah, esperta. Toma. Aí, ó. Olha lá, olha lá. O menino bacon bacon. Volta, volta. Lá naquela sala. Ele entrou lá na outra. Aqui. Não, na outra. Segue reto, segue reto. Isso. Eu fiquei perdido. Ele entrou pra aí. Não, pro outro. Pera aí. Pô, pulado. Ó, minha filha, mas eu não vou adivinhar também, né? Isso. Oi. Aê. Tudo pra minha carreira, gente. Tudo pra nossa carreira, gente. Ai, Jesus. Então foi esse vídeo, galera. Se vocês gostaram, já deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma